sejam bem-vindos a mais um vídeo que mais um podcast né que eu não estou mostrando meu rostinho aqui eu tenho que começar a gravar um pouco mais meu rosto aqui vocês sabem que webcam é um negócio né bem complicado é só um momentinho aqui que eu estou deletando o vídeo que deu errado porque tinha esquecido de harmonizar aqui as ondas sonoras com a imagem de fundo né hoje eu vou fazer mais uma comparação bibliográfica eu não faço ideia do que eu vou colocar no título então eu não vou quebrar a quarta parede aqui com vocês né mas eu vou ler aqui rapidamente algumas coisas sobre a dsi e sobre a escola austríaca de economia né porque muitos falam que a escola austríaca de economia incompatível com a dsi e aqui a gente compara bibliografia com bibliografia então eu vou estar me baseando no catecismo da igreja católica do joão paulo segundo aquele que como eu disse para vocês anteriormente escreveu encíclica centésimos anos é com atualizações da dsi e um dos principais uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que um dos principais princípios da dsi é o princípio da subsidiariedade inclusive que é o descentralização para fordames que também é um dos princípios do distributivismo do chester então sim eu estou falando distributivismo porque a derivação sufixal no brasil é diferente dos estados unidos assim como conservatismo é conservadorismo entre outros outras traduções que você não tem exatamente o mesmo é radical né o mesmo radical o mesmo sufixo eu o mesmo ficaria um pouco cacofônico chamar de distributismo né até porque você tem distributivo então distributivismo faz mais sentido na minha visão claro que eu tô usando argumento burro e não sou nenhum filólogo para aqui falar qual que é melhor a derivação sufixal se eu tiver uma regra melhor propriamente dita depois provavelmente vai estar nos comentários ou na descrição do vídeo em uma atualização posterior desse vídeo certo mas é fato é que é um dos princípios é o princípio da subsidiariedade do localismo da resolução local dos conflitos claro que se necessário é preciso de um árbitro uma terceira parte superior para dar um julgamento assim como dentro das igrejas tem as os dioceses e as arquidioceses e tem roma e última análise né mas enfim voltando né ao assunto daqui a nossa humana é edição 3.1 que é a edição mais comum é que a gente usava antigamente agora tem uma edição nova e da lvm com uma capa mais simplória é na tradução 3.1 e a gente tem aqui na página 28 e tem três a não é o capítulo tá aparentemente não é o capítulo o item 3 está escrito aqui sub-item provavelmente teoria econômica e a prática da ação humana é muito comum a muita gente censurar a economia por ser retrógrada ora é óbvio que nossa teoria econômica não é perfeita né nada é nenhuma teoria é não existe perfeição no conhecimento humano nem qualquer outra conquista humana a onisciência é negada ao homem a teoria mais elaborada que parece satisfazer completamente nossa sede de conhecimento pode um dia ser emendada ou superada por uma nova teoria a ciência não nos dá certeza final e absoluta apenas nos dá convicção dentro dos limites da nossa capacidade mental e do prevalecente estado de conhecimento científico o sistema científico não é senão um estágio na permanente busca de conhecimento é necessariamente afetado pela insuficiência inerente a todo esforço humano mas reconhecer esses fatos não implica que está atual da economia seja retrógrado significa apenas que economia é algo vivo e viver implica tanto na imperfeição como na mudança está entendendo a gente fala por exemplo aqui tem algumas considerações epistemológicas acerca das diferenças entre ciência ciência natural e ciência e ciência econômica mas não tange ao âmbito do que a gente vai falar aqui né mas lembram que eu falei que o hayek fala que o conhecimento humano é imperfeito e inconstante mudança e o mises como eu tinha dito para vocês ele não tinha tanto esse enfoque gnoseológico quanto o hayek mas que ele estava em pleno acordo com isso acabei de provar isso com base na bibliografia na magnus opus do mises que é uma ação humana certo vamos ver aqui que nós temos aqui na parte 4 do ação humana na página 297 de novo na mesma edição que estou usando ele tem um sub item do capítulo 14 chamado autêntica economia de mercado e a maximização dos lucros na página 295 no capítulo 15 o mercado você tem o item 8 lucro e perda empresarial assim como tem o livro propriamente para isso que deve ter um algumas considerações adicionais chamado lucros e perdas eu não sei se é transcrição de palestra eu nunca li esse livro um amigo meu leu e no item 9 lucros e perdas empresariais uma economia em desenvolvimento e logo em seguida não parece que um sub item desse item não tem 9 a condenação moral do lucro certo já vamos abordar isso eu tenho um pressentimento eu já li o ação humana inteiro tá mas faz muito tempo e obviamente não vou lembrar de todos os detalhes de um livro de mil páginas de teoria econômica então eu não li isso antes de gravar esse vídeo então pode ser que a gente encontre algumas surpresas tanto boas quanto massa né e aí eu vou fazer as minhas próprias considerações acerca disso tá bom o que que eu vou pegar agora antes da gente começar com essa parte do ação humana que eu abri aqui o pdf para me orientar no e procurar no livro físico certo acho que no item 2490 não sei se é 2490 chovei é que eu pesquisei tanta coisa para tirar umas dúvidas hoje 2490 não isso daqui é da confissão porque eu fiz uma confissão hoje é olhar aqui no índice o catecismo da igreja católica certo existe existem itens acerca da doutrina social da igreja certo e eu vou pontuar antes que alguém me acuse de omissões de desonestidade intelectual que esse não vai ser o único vídeo que eu vou tratar da DSI e discutir a DSI claro que eu já discutei na questão do liberalismo restrito e restrito e aqui com essa leitura dessa parte do ação humana além do meu conhecimento que eu posso confirmar que isso é constantemente levado em consideração pelo Mises nas outras obras e no próprio ação humana a falibilidade do conhecimento inclusive também está no livro introdutório de economia austríaca a são tempo conhecimento do bira tan jorge or que pasmem é um católico economista defensor de livre mercado que se denomina liberal é de novo né o liberalismo que é condenado pela igreja é claro que eles condenam o liberalismo como um todo mas é retratado da forma que ele é retratado nada mais é do que o liberalismo de visão irrestrita e porque que eu estou falando defendendo essa porcaria desse liberalismo sendo que eu sou um paleo libertário que está em constante mudança acerca do que eu acredito conforme o meu conhecimento evolui simplesmente porque a premissa básica da liberdade econômica e da liberdade civil se pauta numa compreensão dúbia que cria uma cisão interna entre o liberalismo do conceito de racionalidade que nós já discutimos sobre gnosticismo e cosmovisão irrestrita nesse vídeo que eu pontuei a posição majoritária da escola austríaca na resposta de comentários mostrando que era a visão falibilista e imperfeita do conhecimento e evolutiva tá tanto é que o menger ele tinha ele não queria condenar a escola histórica alemã mas ele queria complementar com a teoria e o mario eu acho que ele foi um pouco injusto com o menger nisso daí porque o menger ele não quis criar uma filosofia de crise em torno do conhecimento teorético ser superior ao conhecimento empírico nas ciências econômicas mas uma complementaridade mas o menger ele foi mal interpretado e a leitura do livro de metodologia econômica dele que só está disponível em inglês reforça isso que eu acho que a gente ia falar essa cisão interna na escola austríaca de economia leva a uma compreensão acho que 1490 o item da que começa a falar da DSI tá claro que ela tem múltiplas outras questões também tem a questão do trabalho que é uma questão que eu vou querer pontuar se der tempo ainda e não vai ficar muito longo vídeo eu também vou pontuar é mas falando da condenação moral do lucro né isso daqui é importante o Mises ele não era católico ele era agnóstico os pais dele eram hebreus ele é descendente de hebreu ele é da etnia hebraica por isso que ele se chama de judeu austríaco porque ele fala judeu no sentido de etnia é ele condenou sim explicitamente com todas as palavras o nazismo e o fascismo ao emprestar a juros tem a questão da usura eu vou ter que falar da questão da usura também porque isso daqui é importante tá mas os juros é cabe a mim falar em uma outra oportunidade porque tem a questão dos valores e tem a questão da axiologia a gente vai ter que determinar qual o que é valor dentro do âmbito econômico e na filosofia de maneira geral tá porque esse valor é objetivo ou subjetivo depende da acepção que você tem na palavra valor de novo né e aqui eu vou é inclusive em trazer o que nada mais do que são tomás de aquino disse sobre as definições junto com aristóteles que assim como eu são contrários ao nominalismo se desnatureza tudo aquilo que seja como for pode ser abre citação se desnatureza tudo aquilo que seja como for pode ser captado pelo intelecto pois a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência são tomás de aquino em o ente é essência primeiro capítulo tá definição é o discurso discurso que exprime essência fecha citação vírgula abre citação o discurso que exprime a essência das coisas fecha citação vírgula abre citação o discurso que exprime a substância das coisas fecha citação aristóteles em categorias isso daqui é uma citação indireta porque utilizei o livro introdução aristóteles eu tô lendo categorias mas para ler o para complementar a leitura de são tomás de aquino mas o reali fala disso na introdução aristóteles como citação que ele cita diretamente eu cito por terceiros né é porque eu tô com preguiça de achar beleza deve estar logo no comecinho ó a igreja também tem uma doutrina sobre a propriedade privada o são tomás de aquino fala da propriedade privada como algo útil mas não não como um fim em si mesma é e ele fala que o furto flamélico é algo que pode ser assim se pode passar o pano porque ele é tem fins de sobrevivência né mas a propriedade privada se a gente tomar em consideração o mandamento de não furtar acredito que seja o sétimo mandamento posso estar errado porque enfim depois eu vou dar uma olhada na bíblia porque é a fonte mais confiável possível para saber qual mandamento é o mandamento de não furtar de não roubar né não roubarás e aqui pode também incluir o roubo agressivo né o assalto mas isso daqui é uma questão de direito de norma que eu não vou abordar agora o que a gente vai abordar agora é superficialmente e não em completude a doutrina social da igreja tá sobre questões econômicas então o que eu trouxe dessa questão da definição é que as definições importam e eu trouxe um santo para falar disso não trouxe só a aristóteles que é um pagão tá então vamos lá doutrina social da igreja aqui temos os itens dos itens 2.419 ao item 2.425 tá legal então esse é um intervalo de itens da do catecismo da igreja católica segundo joão paulo segundo sobre a doutrina social da igreja então a gente vai começar do item 2.419 a doutrina social da igreja né aproveitando que eu tava respondendo lá nos comentários lá que aquele professor de hp cristão tinha falado das dos problemas da escola austríaca de economia em relação ao catolicismo que eu já respondi se vocês olharem lá no tem tanto no comentário de não lembro qual vídeo mas vocês também podem pegar minha leitura do comentário no vídeo respondendo comentários do canal vídeo recente que também está na playlist falando sobre liberalismo tá vamos lá 3 a doutrina social da igreja a revelação cristã leva a compreensão mais profunda das leis da vida social a igreja recebe do evangelho a revelação plena da verdade do homem quando ela cumpre sua missão de anunciar o evangelho testemunha ao homem em nome de cristo sua dignidade tá ela vai falar que que emite um juízo moral em matéria econômica e social quando exigem direito direitos fundamentais da pessoa a salvação de suas almas que é o que mais importa no fim das contas na ordem da moralidade tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas a igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão da sua ordenação ao sumo bem deus né nosso fim último procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas item 24 21 a doutrina social da igreja se desenvolveu no século 19 por ocasião do encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna suas novas estruturas para produção de bens e consumo sua nova concepção da sociedade do estado e da autoridade suas novas formas do trabalho e de propriedade o desenvolvimento da doutrina da igreja em matéria econômica social atesta o valor permanente do ensinamento da igreja e ao mesmo tempo o sentido verdadeiro de sua tradição viva e vital o ensinamento social da igreja abange um corpo doutrinal no que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história à luz do conjunto da palavra revelada por jesus cristo com assistência do espírito santo este ensinamento se torna tanto mais aceitável aos homens de boa vontade quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis a doutrina social da igreja propõe princípios de reflexão apresenta critérios de juízo e orienta para a ação até agora é mais uma introdução geral o que que é né a doutrina social da igreja a parte que realmente nos interessa vai chegar agora todo sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas por pelos fatores econômicos é contrário a natureza da pessoa humana e de seus atos então é o sistema social não pode estar inteiramente determinado pelos fatores econômicos certo e sim tem que levar em consideração a pessoa humana e aí é antes da gente prosseguir eu já vou falar que eu vou adotar uma visão de ciência econômica anti-marxista e anti-economia clássica aí você vai falar anti-economia clássica se eu chegar uns marxistas aqui nunca falavam anti-economia clássica sim anti-economia clássica porque a economia clássica era uma economia plutológica ou Marx também usa o termo plutonômica né que a normatividade da igualdade da riqueza tanto que tem aqui no artigo iso iso aquele texto iso plutonomia seria a normatividade da igualdade de riqueza é claro que Marx disse que cada um a cada com as suas necessidades cada um as suas capacidades né mas ele tem uma visão distributiva das riquezas de certa forma igual sem claro dadas as devidas particularidades né e eu falo disso nesse artigo iso plutonomia aqui também podem entrar algumas questões em relação ao valor que por exemplo o valor de Deus eu fiz um texto sobre isso também dizendo que Deus não está sujeito à categoria do valor porque o Deus transcende e antecede necessariamente a categoria do valor e principalmente o valor econômico que se aplica a recursos escassos e portanto não faz sentido aplicar a categoria do valor econômico a Deus por exemplo né é que eu olhei aqui a questão do valor né mas enfim é então essa questão da economia de mercado ser tratada como uma economia que visa o lucro tem dois erros fundamentais o primeiro é ignorar o papel igualmente importante das perdas na economia de mercado e segundo a o entendimento do lucro como uma ferramenta de cálculo econômico econômico o lucro em si ele não é um fim em si mesmo o lucro ele é um incentivo a melhor alocação dos bens econômicos e o resultado de uma conjectura isto é uma leitura da realidade econômica é que por uma questão de sorte convergiu com a realidade econômica como que isso acontece você faz uma leitura e aí entra a questão da teoria do dos mercados dois raios kirchner a teoria micro econômica dois raios kirchner você faz uma tradução da realidade do mercado dentro de uma mais ou menos imperfeita hipótese de qual vai ser o resultado futuro do mercado mas isso é como diria Peter Klein um julgamento porque você não tem uma uma leitura precisa do que acontece no mercado mais uma espécie aí já trazendo raios uma espécie de conhecimento tácito experimental certo então você tem uma hipótese do mercado que não necessariamente você consegue traduzir perfeitamente linguagem mas você pode tentar claro e com base nessa conjectura nessas expectativas de como vai ser o futuro do mercado você toma uma decisão e você faz uma leitura coisa por exemplo dos preços presentes no mercado e aí você pensa em fazer uma arbitragem essa arbitragem pode ser meramente espacial ou seja você coloca você compra um determinado bem um determinado ativo em um mercado no qual ele é mais valorizado e você o vende o mercado no mercado que ele é menos valorizado então você compra mais barato e você o vende para um mercado no qual ele é mais valorizado isso pode ser uma arbitragem financeira isso pode ser uma arbitragem meramente espacial como faz como fez por exemplo rick chester que vendia água ea em um lugar completamente distante comprar água mais barato e vendia no lugar onde ela onde ele poderia vender mais caro e você pode fazer uma transformação intertemporal e aí você integra o você integra a estrutura de capital da sociedade então você entra pega transforma um recurso ou pega um recurso já transformado de algum fornecedor e você transforma ele vendendo ou para um próximo ou para um próximo empresário b2b né business to business ou você vende para o consumidor final né seja pelo distribuidor ou você diretamente sendo o vendedor final dessa forma se as suas expectativas estiverem corretas você vai ter um lucro mesmo que não a curto prazo mas a longo prazo consegue pagar os custos de capital para entrar naquele mercado né então você integra a estrutura de capital que seria estrutura interligada da economia e se você estiver correto né no curto prazo você tem lucro de curto prazo se você tiver correto a longo prazo você tem um lucro de longo prazo se você transforma os recursos da maneira que eles são é que eles não compensem os custos de produção então você entrou no empreendimento que as pessoas não estão dispostas a pagar é suficientemente pelos custos de produção então elas não precisam tanto não é tanto a prioridade de produção do momento isso claro em termos totalmente simplistas mas é assim que o mercado funciona ele funciona sobre incerteza genuína me fala isso também inclusive o papel não inclusive no no item que a gente tava lendo é que eu falo gesticulando né italiano é foda e aí eu fico batendo o microfone perdão é então o o mises também fala no ação humana exatamente nessa nesse ponto e qual que é dentro da economia subjetivista moderna né não tanto na neoclássica porque ela é mais a normatividade é mais a matemática do que o subjetivismo corretamente entendido e daí surgem essas coisas esdrúxulas como economia comportamental exatamente por não levar em consideração o subjetivismo sustentemente e a economia comportamental continua pecando nesse mesmo nesse mesmo quesito porque eles predeterminam fins dos agentes é a escola austríaca por outro lado é ao meu ver suficientemente é por mais que não univocamente porque existem várias correntes subjetivista certo e talvez seja o maior a maior característica além da ação humana da escola austríaca seja o subjetivismo e o subjetivismo antes que me acusem de heresia não é um subjetivismo no qual a realidade é uma construção subjetiva mas a compreensão da realidade é imperfeita primeiro por causa da imperfeição do conhecimento humano que o Mises muito bem pontuou aqui e as decisões das pessoas que vai influenciar na realidade dentro do seu limitado escopo de capacidade de ação é orientada por essas expectativas e conhecimentos subjetivas e conhecimentos subjetivos de uma interpretação subjetiva da realidade que são falhas e os resultados dessa ação o ônus dessa ação devem ser colhidos pelos agentes que executam a ação sob esse conhecimento imperfeito e o sistema de mercado que é um sistema imperfeito por definição porque os agentes que compõem sistema são imperfeitos certo é a melhor forma dentro das nossas limitações gnosiológicas de conhecimento de adaptar e aprender as melhores formas de atender as necessidades dos nossos companheiros tanto que aquilo que os marqueteiros falam tem um fundo de verdade apesar de eu economista os economistas e os marqueteiros terem essa rixa sobre o lucro ser só uma consequência de você consistentemente visar atender as necessidades das pessoas é verdade porque se você visar unicamente o ganho pessoal dentro de mercados irrestritos pelas regulamentações estatais você consegue ter sucesso apenas se você realmente tentar satisfazer as necessidades dos consumidores da melhor forma possível porque senão vai entrar alguém que não é impedido por nada institucionalmente de concorrer com você tá daí se vocês quiserem trazer a questão das falhas de mercado na playlist de microeconomia eu argumento especificamente a questão das falhas de mercado tá não é o foco desse desse vídeo certo muito bem então continuando né aqui na questão da DSI uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável que não é o caso da escola austríaca e eu vou trazer aqui a questão da doação humana para ver o que o Mises tem a considerar em relação a isso né mas se a gente pegar por exemplo as teorias de mercado da catalaxia moderna que seria a microeconomia austríaca moderna a gente vê que o lucro assim como a perda que é o seu corolário necessário segundo o próprio Mises é uma nas palavras do Mises tá corolário é uma um termo utilizado pelo Mises se ele usa num sentido lógico num sentido meramente de ser uma consequência não importa o Mises utiliza nesses termos tá é um instrumento isto é meio e não um fim em si mesmo assim como a acumulação também não é um fim em si mesmo mas é unicamente para aumentar a produtividade e tornar os bens econômicos mais baratos e acessíveis para as pessoas aumentando sua renda real é são meios não são fins entende mas o que que faz você enxergar a economia de mercado vulgarmente concebida como capitalismo que é um conceito que eu rejeito como um um sistema que visa a acumulação essa metonímia essa personificação dos fatores de produção feita pelo Marx e essa visão ontologicamente materialista da realidade na qual só a realidade sensorial é a realidade real qual 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 nenhum cristão principalmente católico pode ter como base ontológica de análise da realidade então se você quiser condenar o livre mercado pelo materialismo você não prescinde prescindir eu não lembro se era dispensar é você não prescinde então é dispensar você não prescinde de um uma ferramenta analítica ontologicamente que você entende a estrutura da realidade como apenas a realidade sensorial então você precisaria abdicar da cosmovisão cristã para condenar a economia de mercado começando por aí tá então uma teoria que faz lucro a regra exclusiva o fim último da o fim último e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável mas a teoria austríaca de novo é subjetivista e dualista o Hayek ainda no sensory order ele tenta colocar a alma a mente como uma regra de ordem das sinapses que são feitas no cérebro eu não tenho conhecimento de de neurociência o suficiente para dizer até que ponto ela é válida mas é uma forma do Hayek manter o materialismo dele ateu dentro das dentro das do dualismo né de uma mente que até certo ponto independente não é determinada pela realidade sensorial até porque a a tradução né o conhecimento que se tem dessa realidade social dessa realidade material sensorial é imperfeito né então essa questão de fazer do lucro a regra exclusiva fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável mas ela necessita de uma visão do dos fenômenos essencialmente materialista e não é materialista no sentido moral de querer bens materiais mas essencialmente de uma visão não teleológica da economia de uma visão teleológica apenas da da matéria e não dos indivíduos humanos que estão envolvidos nessa fenomenologia tá o apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos né e aí o apetite desordenado pelo dinheiro podia ser uma acumulação que nada contribui para a atividade econômica né se bem que eu acho que é moralmente superior você ajudar as pessoas de menores capacidades aquisitivas conforme você enriquece do que utilizar isso para consumir bens de luxo até porque na minha visão eu Pedro teleológico posso estar errado lógico aí eu estou prescrevendo fins para as pessoas mas dentro da minha escala de valores é uma escolha tola você consumir bens de luxo supondo que eles não te dão nenhum não te agregam em nada a consecução do seu fim propriamente dito são mais uma questão de status porque eu Pedro dentro da minha escala de valores acho que status é um desperdício de dinheiro mas essa é a minha escala de valores de valores econômicos não de valores na acepção lata do termo ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social e aí a gente pode até mesmo entrar em capitalismo de compadril corporativismo intervenções que favorecem aos grandes empresários que entram em conjunto com o Estado um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção é contrária à dignidade do homem toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais do que meros meios tendo em visto o lucro escraviza o homem conduz a idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo e aí tem a citação de Mateus não pode servir a Deus e ao dinheiro que inclusive foi uma das últimas missas a gente inclusive fez a leitura disso daí do evangelho segundo Mateus e tem Lucas também a igreja tem inclusive foi após a leitura de uma parábola a igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos campos modernos ao comunismo ou ao socialismo mas não só pelo ateísmo existe uma crucial divergência de cosmovisão além disso na prática do capitalismo ela recusou o individualismo imprimado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano e de novo eu estou aqui pegando São Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino para não ficar calcofônico dizendo se diz natureza tudo aquilo que seja como for pode ser captado pelo intelecto a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência que são basicamente a mesma coisa que a definição é o discurso sobre essência como diz Aristóteles as categorias em quem São Tomás de Aquino se baseou definição o que é capitalismo o que é capitalismo o que é capitalismo tá certo o que é individualismo individualismo como egoísmo individualismo como a ontologia da pessoa humana que individualismo em que acepção em que contexto quando a gente fala de individualismo metodológico e ontológico a gente está falando basicamente que a pessoa humana nada mais é que uma miríade de particularidades princípio da individualização do Aristóteles na qual essa pessoa pensa e age propositatamente como um indivíduo mas não significa que ela busca o hedonismo a satisfação dos prazeres da carne não é por acaso que Mises troca a premissa básica do Jeremy Bentham por satisfação e insatisfação porque o que Mises quer dizer é que a avaliação do estado de coisas que cerca o indivíduo demonstra uma preferência quando ele age essa preferência nada mais é do que se não baseada nos seus valores e valores aqui eu não digo nem só nos valores econômicos mas nos valores morais da pessoa entende? não é uma fuga da dor e a busca do prazer mas é a busca de dentro do seu limitado escopo de ação melhorar a forma que ele avalia as coisas a realidade mas se adequando a realidade limitado pela realidade sempre com o pé no chão na realidade entendeu? porque? porque a gente está falando de visão restrita da humanidade visão trágica da realidade tá? então o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano e aqui seria que o mercado não poderia determinar o trabalho humano e a gente já vai entender isso porque também tem aqui dentro do catecismo da igreja católica uma sobre essa questão a regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais seja princípio da subsidiariedade sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social e de novo para você defender um sistema de governança descentralizada você não precisa necessariamente estar restrito aos incentivos do mercado existem instituições extra mercado e extra estatais que podem principalmente na questão do common pool resources recursos de uso comum uso aqui não é a perfeita tradução para pool pool seria uma fonte comum de recursos são melhores administrados por um sistema de regras e sanções descentralizados ou de vários centros policêntricos que está completamente de acordo com o princípio da subsidiariedade da igreja católica sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado de fato e também podem ser atendidas pela caridade voluntária é preciso favorecer a regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas já vou falar sobre isso de acordo com a justiça hierarquia dos valores em vista do bem comum a questão é e aqui não vou nem entrar na questão do teorema da impossibilidade de Arrow que eu não sei se se aplica mas o bem comum ele tende a ser convergido nesse processo de aprendizado através da tentativa e erro e através da conciliação de interesses que ela acontece através desses mecanismos de novo imperfeitos que emergem não da razão deliberada porque as ordens espontâneas elas são fenômenos intermediários entre a razão deliberada e o completo acidente mas não da razão deliberada nem do completo acidente mas de um processo evolutivo de conhecimento imperfeito que vai se tornando comum às pessoas então a ordem do mercado ela não é um fim em si mesmo ela não é a mão invisível como já tem aquela leitura do caos planejado que isso daí são totalmente figuras de linguagem que nem uma força anônima aciona o mecanismo do mercado mas são pessoas sobre conhecimento imperfeito que fazem isso os interesses das pessoas tendem a convergir nesse processo de tentativa e erro como essas interpretações falhas as pessoas elas não conseguem determinar o que é bem comum mas elas vão aprendendo a conciliar os interesses de cada pessoa individual através desse processo e tem coisas que não são apenas decididas pelos mercados como bem foi pontuado aqui na doutrina social mas que às vezes são de âmbito moral de caridade que pressupõe a autonomia da vontade senão você só está seguindo ordens e não tem nenhuma não tem nenhuma moral nisso e através da caridade institucional não através do estado porque o estado meramente retira de um pra dar pra outro a força então de novo não existe moral aí existe violação da lei de Deus porque você está roubando de uma pessoa e você não está aplicando universalmente a norma de não roubar a todos os indivíduos humanos mas está abrindo uma exceção pra classe política necessariamente você tem uma assimetria jurídica aí entendeu então não é bem comum porque você está gerando uma você está forçando uma pessoa a praticar caridade seria a mesma coisa do que um pseudo Robin Hood porque o Robin Hood ele roubava do rei ele não roubava dos dos burgueses né então pra gente ver o bem comum e por exemplo uma regulamentação racional da mercado o que é uma regulamentação racional do mercado de novo a gente tem que definir os termos o que que é racional ou não é racional a gente usa se pegar por exemplo o Papa João Paulo II o Papa João Paulo II não porque ele que escreveu isso daqui mas o Papa Francisco ele fala da literatura de falhas de mercado só que a literatura de falhas de mercado é tem um monte de pressupostos da microeconomia tradicional que não são aplicáveis à realidade complexa do mercado principalmente como a racionalidade perfeita dos agentes do mercado e aí quando você tem uma falha de mercado no sentido por exemplo de um monopólio o monopólio ele não consegue contabilizar o custo marginal dele porque os custos dos fatores monopolizados e dos insumos de produção monopolizados que são necessários pra você ter um monopólio eles são nada mais do que alheios aos preços de mercado à medida em que eles são monopolizados e aí você não tem como contabilizar em cifras monetárias aquilo pra você conseguir maximizar os lucros digamos assim sem contar que a maximização de lucros prescinde que você tem uma curva de demanda e a demanda não se comporta conforme uma função quadrática entende o quadrático é um exemplo pode ser qualquer tipo de função pode ser uma função polinômica pode ser uma função de logaritmo logaritmo natural não muda tá então quando a gente fala regulamentação racional principalmente se falar em termos de conhecimento centralizado como você pode não tendo uma pretensão de conhecimento que o planejador central tem e que outros não tem de que seja superior seja através dos modelos que os outros agentes na economia dispersamente não possuam pra que você possa melhorar a situação deles mais do que eles próprios você não tem conhecimento de totalidade de particularidades nos mercados no qual você quer intervir então esse conhecimento fragmentado esse conhecimento disperso ele tá alheio a um planejador central e também vai contra o princípio da subsidiariedade ah então a gente não pode fazer nada não eu não estou dizendo isso só que a gente tem que se adequar às particularidades como que a gente faz isso não é através do estado segundo a própria ADSI também não é de acordo com a igreja então e agora através de instituições que determinam regras do jogo que não precisam ser instituições públicas que sejam financiadas com dinheiro de impostos certo e aí de novo eu recomendo o trabalho da escola de Bloomington e da Eleanor Ostro tá principalmente aquele artigo dela que é o artigo do Nobel que é Beyond Markets Além de Mercados e Estado Policentric Governance ou Complex Economic esqueci agora Governança Policentric Complex Economic Systems Governança Policêntrica de Sistemas Econômicos Complexos que trata por exemplo do gerenciamento de instituições extra-mercado e extra-estados de recursos ambientais por exemplo é um exemplo a aplicabilidade não se restringe é isso tá certo então de novo sobre a questão da regulamentação racional depende do que você entende por racional e aí já tem o clássico ensaio do Mises problema do cálculo econômico sobre o socialismo também se aplica ao intervencionismo em certa medida porém em menor grau e aqui no caos planejado ele também fala disso tá o desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos parece que o Mises que escreveu isso cara tá porque ele fala martela na sua cabeça nós somos humanos o tempo todo que o objetivo da economia de mercado é atender as necessidades dos consumidores da melhor maneira possível claro dentro das limitações mas da melhor maneira possível esse é o objetivo da economia de mercado para o Mises economista austríaco que o povo fica falando que ah não economia austríaca não quer isso economia austríaca fala de lucro pelo amor de Deus cara você tá confundindo Mises com Adam Smith você tá confundindo economia austríaca com economia clássica tem sim as suas particularidades de particularidades não suas similaridades principalmente metodológicas de economia discursiva e teoretica mais mais com David Ricardo do que com Adam Smith porque o Adam Smith usa muitos exemplos de países mas o telos o fim o último da economia é melhorar a vida das pessoas isso meu pai fala também o economista tem que melhorar a vida das pessoas a gente discorda dos meios mas concorda nesse ponto e o que o Mises fala aqui é exatamente isso entendeu o lucro e o prejuízo são igualmente importantes quando você vai defender o livre-mercado que é um negócio anterior ao liberalismo que é um negócio que padres pós-escolásticos defendiam na qual a ordem de mercado até prescindia o liberalismo e o iluminismo serve como meio ele não é um fim em si mesmo pode ser um meio mais eficiente mas ele não é um fim em si mesmo ele não é perfeito mas assim como o conhecimento humano disperso no mercado é imperfeito o conhecimento do interventor também é é uma pretensão de conhecimento imensa achar que você pode melhorar a vida das pessoas sabendo o que é melhor para elas mais do que elas mesmas claro que as pessoas cometem erros claro que as pessoas cometem deslizes morais mas a igreja acolhe não julga e faz com que a pessoa mesmo através da sua própria consciência venha até ela e não fica cagando regra na vida das pessoas como o rádio e o traje do twitter tá legal então prosseguimos a vida econômica não visa somente multiplicar bens produzidos e aumentar o lucro ou poder antes de tudo está ordenada a serviço das pessoas sim do homem e sua totalidade de toda a comunidade humana conduzida segundo seus métodos próprios a atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral segundo a justiça social e a fim de corresponder ao plano de deus acerca do homem e pra isso que serve a igreja né caramba como instituição não só pra salvar as almas das pessoas né o trabalho que é o que é o sumo objetivo da igreja tá não estou diminuindo o fim último da igreja o trabalho humano procede imediatamente das pessoas integradas à imagem de deus e chamadas a prolongar ajudando-se mutuamente mises fala isso ele fala tudo bem as pessoas são meios na economia mises fala sim e não elas são parcialmente meios servindo seus cidadãos ou seja meios para ajudar os seus cidadãos a melhorar a situação e são fins e sim mesmas os indivíduos são fins em si mesmos então eles buscam a satisfação própria ao mesmo tempo em que eles são obrigados pelas instituições do mercado é e pelos meios né da lucratividade né o cálculo econômico a servir os seus cidadãos tá essa ordem pode ser pervertida a partir do momento que você tem privilégios políticos no qual a lucratividade é artificialmente mantida por lobby público-privado o trabalho é pois um dever e as oligarquias são exatamente isso o trabalho é pois um dever quem não honra trabalhar também não que também não coma quem não quer trabalhar também não coma tá eu não não sei que sigla é essa deve ser uma carta de São Paulo que é TS eu não lembro quer ver tem aqui na TS bíblia tem aqui no catecismo da igreja católica mas eu tô com preguiça então vou procurar no google telassonienses isso daqui é carta de São Paulo ensinamento de Paulo nessa epístola epístola de Paulo então é uma conversa do Paulo com os tessalonienses qual epístola é essa não sei enfim whatever então ele fala quem não quem não quer trabalhar também não coma e é isso que acontece no mercado trabalho honra os dons do criador e os talentos recebidos talentos será que ele tá falando da moeda talento não sei pode ser também é redentor suportando a pena do trabalho o neocrujesus tesão de nazaré tá e o crucificado do calvário tem a questão do trabalho que eu queria falar e aí eu vou falar um pouco vou puxar um pouco mais da teoria neoclássica mas claro que ela tem os seus problemas tal tem os mercados condenados moralmente pela igreja que também eu tenho um projeto de fazer um trabalho sobre isso falando que eles podem ter efeitos negativos para a economia porque os vícios levam a quedas de produtividade que também podem ser evitados através de existem exemplos práticos através de instituições descentralizadas seja boa ou seja má a milícia do rio de janeiro condena o uso de drogas e tem normas e sanções para o uso das drogas também e não é o estado que faz esse que faz esse papel de instituição descentralizada até porque o estado por definição é centralizado tá transplante de órgãos trabalho isso daqui é interessante depois conflitos no trabalho 2430 greve moralmente legítima como recurso útil direito ao trabalho descansa no trabalho conflitos no trabalho remuneração no trabalho eu acho que esse daqui salário justo 2434 era isso que eu queria 2434 2434 salário justo é o fruto legítimo do trabalho recusá-lo nossa vontade de arrotar ou retê-lo pode constituir grave injustiça para se avaliar a remuneração equitativa é preciso levar em conta aqui ó recusar o salário já tá vendo que eu não pagar o funcionário também é pecado que seria também uma forma de escravismo ou seja a igreja se opondo a escravidão mais uma vez para se avaliar a remuneração equitativa é preciso levar em conta ao mesmo tempo as necessidades e as contribuições de cada um levando-se em consideração as funções e a produtividade funções exercidas ou seja a finalidade a situação da empresa também é importante levar em consideração a situação da empresa não é pra ignorar e o bem comum a remuneração do trabalho deve garantir ao homem seus familiares recursos necessários para uma vida digna no plano material social cultural espiritual o acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário mas é que tá ele fez uma miria de considerações aqui por particularidades que é exatamente o que acontece no mercado irrestrito principalmente em relação a produtividade e aqui eu tô de novo usando a teoria neoclássica porque o trabalho tem o salário real que seria o salário em termos de bens e serviços que podem ser comprados com o salário tende a convergir certo eles utilizam a concorrência perfeita mas dizendo no mercado que não existem entraves institucionais entrada de empresas novas que tornam-se no mínimo mercados contestáveis são tendem a convergir não são tendem a convergir ao produto marginal né quando a gente fala de um depende aqui de novo a função que foi inclusive trazido pela igreja algumas funções tem uns benefícios que não são quantificáveis na receita não se sabe perfeitamente o quanto cada trabalho influencia na receita da empresa e alguns influenciam só diretamente indiretamente também depende de onde essa empresa atua mas dentro da teoria neoclássica seria a receita do produto marginal ou seja o quanto a empresa ganha pelo produto adicional pelo produto pelo quanto aumenta do produto a um trabalhador adicional mas falando lato senso seria o quanto a empresa avalia do benefício desse trabalhador adicional também levando em consideração as necessidades da pessoa então entenda dentro do mercado existem diferentes configurações você tem um monopsônio que só uma empresa demanda trabalho ela vai ter mais poder de negociação mas o Mises que critica economicamente os sindicatos pelo conduzir com o estado e pelo desconhecimento econômico ele fala que o sindicato eu acho que é na própria ção humana que agora eu não vou pesquisar porque tem outras coisas mais importantes para pesquisar nesse momento que os sindicatos voluntariamente estabelecidos e sem forçar os trabalhadores a participar dos sindicatos e sem forçar os trabalhadores com ameaça de violência a participar da greve coisa que também é condenada aqui pela igreja eles podem existir para aumentar o poder de negociação dos funcionários individuais você está entendendo que a coisa não é tão preto no branco se você pegar uma porra de uma posição do Mises e generalizar isso usando a questão do liberalismo para dizer que essa é a posição do Mises quando não é ah não vão condenar a escola austríaca porque eles são liberais liberal é pecado mortal mas cara por que que a igreja condena o liberalismo condena pela visão irrestrita e pela concepção lata da palavra racionalidade quando você vai ler no livro as coisas não são como eles estão dizendo essa é a importância e às vezes eu mesmo peco nisso de não ler nos originais às vezes eu leio algumas coisas por terceiro até por uma questão de praticidade mas eu estou errado tá quando eu faço isso é o problema de você não ler no original você não vê o que o cara realmente está falando essa galera aí fala isso não é assim tá então bem tem várias outras coisas que a gente pode abordar como eu já falei aqui no índice remissivo ou nomástico do catecismo da igreja católica por João Paulo II que segundo a Ju ela me disse que também tem algumas coisas que são passadas a pano tudo mais mas a grosso modo acredito que tenha servido aos fins do vídeo e agora nós vamos falar um pouco mais vamos ver aqui no original lucros e perdas empresarial a concordância numeral está ruim né lucro e perda tá página 349 no capítulo 15 o mercado lucro e perda empresarial oh caramba tá ruim livro bom tanto em teoria quanto HP deve estar falando do livro do Rothbard que estava falando ali lucro no sentido mais amplo é o ganho decorrente da ação aumento da satisfação ele está falando seria ganho de utilidade basicamente no Mises ele fala isso obtido é a diferença entre o maior valor atribuído ao resultado obtido e o menor valor atribuído aos sacrifícios feitos para obtê-lo basicamente os custos em outras palavras é o rendimento menos custo em termos monetários seria o lucro operacional e aí você tem várias outras formas de lucro realizar um lucro é invariavelmente o objetivo de toda ação e o lucro econômico seria o lucro descontado dos custos de oportunidade em sentido lato todo custo é um custo de oportunidade porque todo custo é uma abdicação de algo para se obter outra coisa e dentro da escola austríaca é o valor atribuído a esse algo basicamente o valor atribuído ao que você abre mão em uma escolha que demonstra uma preferência o que é preterido o valor do que é preterido se uma ação não atinge aos valores visados aos objetivos visados o rendimento não excede os custos ou lhes é inferior neste último caso o resultado é uma perda uma diminuição de satisfação satisfação como você avalia as coisas lucro e perda neste sentido original são fenômenos psíquicos e como tais não são suscetíveis de medição nem podem ser expressos de uma maneira tal que informe a outras pessoas quanto a sua intensidade sobre a forma pela qual o valor original se manifesta cardinalmente nas negociações no mercado ver o meu texto ou áudio artigo aqui no canal na playlist de artigos lidos é o fundamento da oferta e da demanda e da demanda mostrando que a oferta e da demanda na verdade elas são resultado da teoria do valor e elas não são corretamente compreendidas definidas no debate são só usadas de ou rótulo de oso ou de os ex machina porque não entende muito de economia uma pessoa pode dizer que azinho lhe convém mais do que bzinho ou x1 lhe convém mais do que x2 mas não pode informar a outra pessoa não seja de maneira vaga e precisa que medida satisfação obtida de a excede a obtida de b ou seja a pessoa não tem uma Colby Douglas na cabeça ela pode manifestar uma preferência demonstrada não revelada porque as preferências não são fixas uma Colby Douglas mas ela não tem uma Colby Douglas precisa na mente entende? então a preferência dela é meramente original ela não sabe o quanto ela prefere x1 a x2 ela não tem um expoentezinho de Colby Douglas na cabeça pode até usar o argumento do Friedman que é as if mas você não pode dizer que os consumidores vão sempre se comportar daquela forma que você tem uma curva da demanda baseada em preferência revelada uma revelação que nossa isso nunca vai mudar não é preferência demonstrada ela demonstra uma Colby Douglas mas não tem uma Colby Douglas na cabeça na economia de mercado tudo aquilo que é comprado e vendido em termos de moeda tem seu preço estabelecido em dinheiro cálculo monetário o lucro aparece como um excedente do montante recebido sobre o despendido enquanto a perda como um excedente do montante despendido sobre o recebido tá vendo? o lucro e perda podem serem expressos em quantidades definidas de moeda é possível determinar em termos de moeda quanto o indivíduo ganhou ou perdeu entretanto esta não é uma constatação relativa do lucro ou a perda de utilidade de satisfação tá bom? é a constatação de um fenômeno social que os outros membros da sociedade fazem da contribuição de um indivíduo ao esforço comum não nos informa a respeito do aumento ou diminuição de satisfação ou da felicidade do indivíduo reflete apenas a avaliação que seus concidadãos fazem da sua contribuição na cooperação social a avaliação é em última análise determinada pelos esforços que cada membro da sociedade faz a fim de obter maior satisfação possível o saldo de satisfação o lucro psíquico que o Mises usa esse termo não gosto muito é o resultado do efeito composto de todos os julgamentos de valor pessoais e subjetivos manifestados na conduta das pessoas no mercado acabou matou aí tá mas essa avaliação não deve ser confundida com os julgamentos de valor em si certo ou seja não deve ser confundida como o fim das pessoas em si isso dentro da própria arquétipa de ação humana do Mises não podemos sequer imaginar uma situação em que as pessoas ajam sem intenção de obter esse lucro psíquico e na qual as suas ações não resultam em lucro psíquico nem em perda psíquica ou seja você pode ter perda monetária mas ganho psíquico por exemplo se você achar que o que o acúmulo de bens é um mal em si posição imaginária da economia uniformemente circular não há nem lucros nem perdas em moeda ah tá então ele tá falando aqui que tipo a economia uniformemente circular seria meio que um equilíbrio estático não é exatamente isso mas é análogo a isso tá então toda analogia é por definição imperfeita mas assim como os neoclássicos falam que você não tem lucro econômico no equilíbrio também seria esse o caso nem lucro nem perda pro Mises ou seja o preço seria igual ao custo marginal e seria igual a receita marginal mas todo indivíduo tem um lucro psíquico de suas ações sem o que ele agiria de forma alguma então a ação ela demonstra uma preferência e ela quer um saldo positivo na maneira que as pessoas avaliam o estado de coisas com a sua interferência ou omissão tá ou quem ao menos pelo menos mantenha esse estado de preferência esse estado de satisfação perdão mas enfim cara eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui soberania do consumidor ou seja a pessoa pra quem você vai atender a necessidade emprego metafórico da terminologia política competência liberdade desigualdade riqueza e renda aqui ele vai falar o que eu já falei no artigo isoplotonomia só que de uma maneira mais detalhada lucro e perda empresarial eu já li condenação moral do lucro 360 algumas observações sobre o mito do subconsumo e sobre o argumento do poder de compra página 360 condenação moral do lucro a crítica ao lucro feita pelos moralistas e pregadores é roal não é culpa dos empresários o consumidor o povo o homem comum prefere bebidas alcoólicas não tem lucros maiores é que ele está falando da ausência de moralidade no mercado que o mercado em si ele é uma instituição e seria atribuir a moralidade para o mercado é algo atribuir uma substância ao mercado que não lhe é própria e aí que entra a questão lá dos mercados entre aspas morais que eu pretendo fazer uma pesquisa posterior sobre se tem primeiro se tem efeitos negativos na produtividade dos outros mercados e como a gente pode de maneira descentralizada seja pelo argumento moral ou pelo argumento pragmático está controlando isso de forma descentralizada através de instituições de regras e sanções seus lucros são tanto maiores quanto consiga prover os consumidores com aquilo que eles mais desejam e aí ele está falando as pessoas não bebem bebidas fortes para satisfazer os capitalistas do álcool nem vão à guerra para aumentar os lucros dos mercadores da morte a existência de uma indústria de armamentos é consequência do espírito beligerante e não só causa e aqui as pessoas às vezes complicam e acham que o Mises está defendendo a visão keynesiana da lei de C e da inversão da lei de C de que ah não porque demanda gera oferta não isso é interessante porque tem gente que fala que os austríacos defendem essa versão espentalhada da lei de C que oferta gera demanda e aí teve gente um professor de economia que fala assim ah fala por exemplo o alfineteiro do Smith se ninguém quiser comprar o alfinete como que a oferta vai gerar demanda desmascarei a escola austríaca aqui no livro ação humana o Mises está falando completamente o oposto do que ele diz que Mises fala página 360 da versão 3.1 da ação humana já desmentindo o professor o que ele diz de Mises e da escola austríaca imbecil mas enfim é que a lei de C na verdade ela implica que produção precede consumo e não que oferta precede demanda porque as duas ocorrem uma não é a causa da outra as duas ocorrem em via de mão dupla só que uma é orientada a um fluxo humanitário e outra um fluxo de meios e serviços tá então não compete aos empresários substituírem ideologias mausãs por ideologias saudáveis lá 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 alcoolismo não desapareceria mercado negro ia surgir condenação moral do lucro o lucro advém do ajuste da utilização dos fatores de produção materiais e humanos as novas situações é precisamente as pessoas a quem tal ajuste da produção favorece que competindo entre si e pagando preços que superam os custos incorridos pelo vendedor geram os lucros lucro empresarial não é uma recompensa segurada pelo cliente isso é muito importante porque para isso se existisse uma mais-valia necessariamente ela deveria ser positiva e como existem prejuízos você já tem uma puta de uma refutação empírica a uma mais-valia porque mais-valia etimologicamente mais-valia necessariamente positiva necessariamente é um saldo positivo se existem saldos negativos como parte do processo e não só de crises ou atrasos na produtividade que você não acompanha os aumentos da produtividade dos seus competidores mas como erros alocativos qualitativos então cai por terra é claro que existem vários outros argumentos extremamente rebuscados para rechaçar rechaçar a teoria do valor do trabalho não que a escassez não seja importante afinal a utilidade é marginal depende da unidade adicional portanto da escassez você tem um problema empírico da TVT que é o prejuízo entendeu? o prejuízo como parte sistêmica de ajuste no mercado o prejuízo é tão importante quanto o lucro porque assim como o lucro ele gera um incentivo de ajuste as prioridades das pessoas em meio ao conhecimento imperfeito e ele tem essa economia de informação não é uma recompensa assegurada foco na palavra assegurada pelo cliente ao fornecedor que lhe serviu melhor do que os outros fornecedores indolentes e rotineiros é o resultado da avidez dos compradores de sobrepujar outros que estão igualmente ansiosos em adquirir uma parte dos bens cuja oferta limitada escassez os dividendos das companhias são comumente chamados de lucro na realidade são os juros sobre capital investido e aí a questão dos juros tem a questão da preferência temporal a gente tem que ver o que a DC fala disso sobre o pecado da usura e tudo mais mas também é uma diferença intertemporal de valores de bens acabados com bens inacabados que necessariamente são menos valorizados porque eles não estão disponíveis para consumo direto e essa diferença de valores é necessária para distribuir que é os juros são os juros os múltiplos juros que depois convergem com a arbitragem empresarial que são necessários para distribuir os recursos escassos entre a cadeia de produção entende senão a gente não consegue atingir nosso fim último que é servir aos nossos concidadãos da maneira mais eficiente possível da melhor maneira possível entende você não consegue ter complexidade econômica sem juros que manifestam as múltiplas preferências temporais como resultante de mercado das inúmeras negociações bom a economia é uma ciência maravilhosa complexa eu acredito que eu já falei demais chovendo molhado não desnecessariamente tá mas vocês viram o Mises falou não foi só o que eu lembro de ter lido de múltiplos livros do Mises tá grande campeão da escola austríaca sistematizador de muita coisa mais do que teórico ou sistematizador ele é mais sistematizador do que teórico mas tem as grandes contribuições sim como o teorema da regressão para a teoria monetária que explica a moeda em termos da utilidade marginal resolve o círculo austríaco então é um grande contribuidor uma grande autoridade na economia austríaca ele tem sim essa questão de você tem que deixar os mercados livres independente se eles tem moral ou não os homens que tem que melhorar eu acho que isso daí dá pra ser resolvido com instituições extra mercado e também extra estado descentralizadas tá mas é isso essas são as considerações que eu queria fazer um pouco sobre catolicismo usando o catecismo da igreja não palpitando não tirando da minha cabeça não tirando do diz que me diz tá então espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal ativem os sininhos das notificações talvez a gente aborde mais muito provavelmente a gente aborde esse assunto de novo que é importante entrar nesses nuances existem interpretações diferentes existe um problemaço dentro da igreja um verme marxista dentro da igreja chamado teologia da libertação mas eu espero que eu tenha gerado um pouco de luz na cabeça de vocês dentro do meu limitado conhecimento né eu tô abrindo caminho pra que vocês entendam as coisas e parem de palpitar e leiam livros e busquem respaldo nos livros e não na sua cabeça abraço e não na sua cabeça